Daniel aqui da B-Service para falar com você sobre ViewController no XDJS e nesse vídeo eu vou mostrar uma série de coisas para você como o que é o ViewController e quais são as suas principais características, vou comentar sobre o antigo controller, sim, existe um antigo controller no XDJS, falar sobre eventos usando o Listener, acesso a componentes através de references ou de referências, falar do FireView Event, que é uma funcionalidade interessante para monitoramento de eventos dentro da View e ciclo de vida do ViewController. E claro, eu espero que você me acompanhe nessa jornada. E antes de começar esse vídeo, eu queria deixar dois recados muito importantes para você. O primeiro que esse vídeo, claro, é um oferecimento aqui da B-Service Consultoria, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de aplicações web de alto desempenho e nós oferecemos uma solução para você de ponto a ponto. Ou seja, se você precisa de aplicações que você precisa de uma consultoria envolvendo desde o back-end até o front-end, você pode ter certeza que a B-Service está capacitada para te atender e eu acho que vale a pena a gente marcar uma conversa para você conhecer os nossos cases e conhecer o que a gente pode fazer por você, pelo teu projeto. Então, se você tiver interesse em consultoria especializada, entre em contato com a B-Service. Você pode entrar em contato pelo e-mail contato.com.br. E o segundo aviso é que esse guia que eu fiz aqui agora sobre o ViewController, ele é baseado num guia oficial da Sencha. Então, eu vou deixar o link na descrição. vão ter alguns links lá para você acessar e um deles, o primeiro que eu vou deixar é sobre qual foi a minha base para fazer esse vídeo para vocês. O primeiro tópico que eu quero falar com você é o que é o ViewController. O ViewController é uma classe que ele vai tratar eventos da View, assim como gerenciar as alterações no ViewModel. E ele é uma classe da trindade, do funcionamento das aplicações com XGS. É assim como o ViewModel e a View, que no mínimo vai ser um X Component, vão poder funcionar, vão poder estar interligadas através de dados e como você vai expor isso para o seu usuário. Falando em ViewModel, tem um vídeo que a gente fez agora, um vídeo anterior a esse, então se você quiser, vai lá ou vai ter um card aí em cima para você acompanhar também, que é um vídeo bem interessante que a gente cobriu uma parte básica do ViewModel, que eu tenho certeza que vale a pena você assistir. Agora, vamos falar das principais características do ViewController. Uma característica que eu acho que é interessante, ele vai simplificar a conexão entre a View e os eventos e as referências. Então, isso é uma coisa que é assim, você vai conseguir acessar componentes caso você precise. Lembrando que a gente falou no ViewModel que nem sempre é bom você acessar um componente, mas você pode, se você for só alterar valor ou coisa do tipo, é mais fácil você usar direto através do ViewModel. Uma outra característica importante que ele tem, que ele aproveita o ciclo de vida para gerenciar automaticamente o ViewController associado. Isso a gente vai ver no final do vídeo, que eu falei sobre o ciclo de vida do ViewController. Mas, basicamente, para adiantar é o seguinte, um ViewController está associado a uma View. Então, quando a View é destruída, ou seja, ela não é mais utilizada dentro de uma aplicação, no caso de um Dialog, por exemplo, quando você dá um Close nele, o ViewController também é destruído. Então, ele não fica lá na memória, ocupando espaço sem ter utilidade. Então, isso é uma coisa interessante. Outra característica importante é que ele reduz a complexidade para relacionamento de uma View gerenciada também, que eu vou falar isso mais baseado na versão antiga do XGS. Na versão 4, para trás, anterior da 5, o controller dele era um controller mais geral da aplicação como um todo. Então, imagina o seguinte, eu vou falar isso daqui a pouco, mas sim, ele vai ficar o tempo inteiro funcionando e se você abrir a View, aí sim ele vai monitorar os eventos, caso você feche, mas ele fica lá ocupando espaço. Com o ViewController, você sabe que quando você associa ali do lado, é muito mais fácil para você lidar. Outra coisa também, que você consegue também ter a capacidade, caso você precise, que é uma coisa que é difícil ver desenvolvedores utilizando essa característica do ViewController, que é a seleção de componentes para ouvir eventos através do ViewController, através do bloco lá, Control. Isso é do controller antigo, mas sim, existe essa funcionalidade disponível no ViewController novo, que você pode, por exemplo, colocar um button da vida e você vai monitorar tudo o que está acontecendo nesse evento. A gente vai ter um exemplo depois para comentar sobre isso. Então, basicamente, o ViewController foi baseado no Xt.app.controller. Então, essa abordagem era um pouco diferente do ViewController que a gente vê hoje, mas enfim, eu acho que vale a pena a gente deixar isso bem citado, para você saber, caso você não saiba, saiba que teve uma base para que isso aconteça, para que essa classe funcione do jeito que ela funciona hoje, foi um pouco baseado no controller antigo, mas está bem melhor porque ele está totalmente interligado à View. Então, agora o que eu queria falar com vocês é sobre Listeners. O que a gente vai falar sobre Listeners, que é a primeira característica de um ViewController e que está atrelado diretamente à View. A gente deixou aqui um código produzido e a gente revisou para fazer demonstrações igual os outros vídeos. Então, eu tenho uma aplicação rodando aqui. Ela já está na... Deixa eu até colocar aqui o browser para vocês verem. Então, aqui eu tenho alguns exemplos que a gente vai percorrer esse vídeo e o primeiro vai ser o próprio, é Listener, que é para a gente poder ver o que está acontecendo aqui. Vamos primeiro para o código fonte, para depois a gente ver essa caixa de diálogo que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. O Listener está aqui aberto. Basicamente, eu tenho os meus itens aqui, que são... O meu primeiro item é um component só para poder marcar aqui qual foi o botão que eu cliquei através dessa variável de bind com o result. Eu tenho aqui mais duas linhas só para dar um espaço. Isso aqui está bem grotesco, tá? A ideia não é a beleza e sim a funcionalidade. E aqui eu tenho um container com layout HBox. Layout, vai chegar a hora da gente falar de layout aqui no canal. Não é o momento. Mas a ideia é que esses botões, eles vão ser por padrão, tudo que tiver nesse container vai ser um button. E aí os botões vão ter diferentes meios de acionamento do Listener. Então é isso que eu queria deixar para a gente poder ver aqui e como funciona. Então eu vou falar cada um desses para vocês. O primeiro é falar sobre o Default Handler. O que é o Default Handler? Lembra que no vídeo de ViewModel eu comentei que existia uma característica que tornava o bind padrão para os componentes, igual aqui em cima, o bind padrão do component é o atributo HTML, configuração HTML. Aqui o evento padrão que seria o tap do button, porque eu estou no Modern Toolkit, eu posso acionar ele através do Handler. Então isso me dá uma possibilidade de eu fazer um acionamento do evento, um simples acionamento. E isso aqui, vou falar para vocês que, via de regra geral, é um dos meios que você mais vai utilizar, é isso aqui, que é o arroz com feijão para quem está trabalhando com o Listener no XJS. O segundo é uma versão estendida do mesmo evento, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Porque eu estou acionando o evento padrão ali, o evento que eu estou aqui declarando explicitamente é o mesmo modelo. Então vamos ver o exemplo funcionando. Vocês vão ver que quando eu clico no botão, ele joga no result aqui o texto do botão. Então para a gente ver aqui o View Controller, está aqui a minha chamada aqui. Eu jogo a data, depois eu jogo o texto do botão. E depois vai ter outras coisas aqui. Vai ter um desculpa, mas a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu voltar aqui no... Deixa eu apertar aqui. Vamos lá na View. Então vou clicar aqui, Default Handler. Default Handler. Simple Listener. Simple Listener. Veja que esses dois têm praticamente o mesmo modelo de renderização, porém, isso aqui é mais um meio para a gente poder fazer a chamada do evento. Vamos falar agora dos modificadores de evento que você pode ter. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo no futuro só para falar sobre eventos. Um vídeo bem mais avançado, bem mais focado em atributos de chamada de evento, de como você vai configurar. Aqui eu estou passando uma parte básica, mas é bem interessante para você acompanhar também. Vamos ver o Buffer. O que é o Buffer? O Buffer está aqui. A mesma chamada que está aqui quase, praticamente. Só que agora ele passa a ter um objeto para configurar com a função que eu vou chamar. E nessa função que eu vou chamar aqui, o que vai ter? É um Buffer de dois segundos. Vamos ver o comportamento desses dois segundos. Eu vou clicar aqui. Um, dois, Buffer. Então, eu cliquei de novo. Um, dois, Buffer. Mas qual é o comportamento interessante? Eu vou clicar várias vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma vez só. Então, qual é a funcionalidade do Buffer? É garantir que certos eventos que são chamados repetidamente e você não quer que isso seja acionado, você pode chamar ou configurar um Buffer para falar o seguinte. Esse evento só vai ser acionado no mínimo a cada segundo. E você pode, então, segurar um segundo e chama o evento. Tá? Então, essa é a assinatura para você configurar e deixar ele funcionando desse jeito. O próximo que eu vou ter aqui é o Delay. O Delay tem um comportamento um pouco diferente do Buffer. É parecido, mas tem uma diferença gritante aqui. Vou clicar no Delay. Então, vamos contar um, dois, três, hein? Um, dois, três. Só que olha agora. Eu vou apertar duas vezes. Eu vou apertar uma, duas, três. Será que eu não apertei três vezes? Vamos lá. Uma, duas, três. Acho que tá falhando o meu último clique aqui, hein? Mas a ideia aqui é o seguinte. O Delay, ele é um contrário. Ele permite ter vários acionamentos, porém, ele demora para acionar. E ele vai lá e entrega o evento com o timeout que você pré-deixar configurado aqui. Confesso para vocês que eu não vejo muita utilidade, mas achei interessante colocar aqui mais para título de curiosidade. O próximo, que esse sim eu acho legal, é o Single. O Single, ele é mais comum você utilizar eventos que você está ouvindo dentro do ViewController. Quando você, por exemplo, quer ouvir um evento da Store, quando dá o load, ou um sync da Store. Enfim, tem N maneiras de você ouvir eventos, que são eventos mais, assim, acessando via componente e não pela View. O Single, o que ele vai fazer? Ele só vai funcionar uma única vez. Então, eu vou apertar aqui. Single. Pronto. Acabou. Se eu apertar de novo, ó, não acontece nada. Posso apertar aqui. Mas se eu apertar aqui. Então, ele só vai ser acionado uma única vez. Isso é interessante porque o Single, ele tem uma característica especial, que ele destrói o listener daquele evento quando ele é executado pela primeira vez. Executou, ele destrói, tira da memória. Então, isso é bom para você otimizar a sua lógica e recurso também da aplicação. Agora, nós vamos falar sobre escopo dentro do listener. Por padrão, desses eventos que a gente estava mostrando aqui, desses eventos acionados através da configuração listener, todos eles em nenhum momento nós informamos o escopo. Então, o escopo, praticamente, o que ele é? Ele é quem vai ser o diz dentro da função. O padrão é controller e é o que a gente usa, assim, 99,9% porque, assim, eu não lembro ter usado esse modelo aqui. Mas eu coloquei mais para título de curiosidade. Quando você vai lá e faz a assinatura do evento, você vai falar quem que é o escopo. Então, isso aqui é implícito. Isso aqui está em todas as outras chamadas que a gente estava falando aqui anteriormente. Mas a gente não precisou declarar. Mas é bom que você saiba que tem essa opção. E aqui você vai ter o diz. O diz é o seguinte, eu vou disparar esse evento, mas eu vou disparar esse evento aonde? aqui, no meu componente e não no ViewController, tá? Caso você queira, há a possibilidade de você fazer isso. Então, vamos ver o exemplo aqui rapidinho. Então, são dois modelos diferentes para rodar o escopo. E é aqui que o que diferencia é quem que é o escopo do componente. Então, assim, hoje, via de regra geral, você vai usar ViewController. Não faz sentido você usar essa segunda opção. Mas é interessante você observar e ver que isso está disponível para vocês aí. Então, sobre listener, era isso que eu tinha para falar para vocês. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre references. Ou seja, como que você vai decorar a sua View através de referências para que você possa, eventualmente, acessar esse componente lá no ViewController por essa identificação que você colocou lá. Então, assim, eu acho isso fantástico, tá? Eu acho que ele é uma funcionalidade muito interessante porque você facilita o acesso ao componente. Antigamente, você no XGS4, você tinha que fazer isso com o CarrySelector dos componentes através do método Down e Up, ou Carry, né? Você tinha que acessar, por exemplo, através de um componente. Eu quero saber aonde que está dentro desse filho aqui, desse container, por exemplo, tal componente. Então, eu ia lá e buscava por IT, buscava por XType, buscava por Aliens, buscava por algum atributo em específico. Nós vamos ver isso aqui mais para o final do vídeo num outro exemplo que eu vou deixar aqui. Mas o que eu quero focar agora é na referência. Então, vamos lá ver o que a gente tem de referência aqui nesse exemplo. Vou vir aqui. Então, a ideia aqui, qual que é? Eu posso adicionar novos componentes aqui, né? Então, vamos ver essa view, como é que ela está permitindo eu adicionar componentes aqui, novos componentes. Então, eu tenho aqui um container com um HBox e o meu componente padrão é um component. Então, eu coloco referência 1, 2 e 3. E aqui os meus textos. E eu tenho um botão aqui que vai adicionar esse componente, um componente novo aqui. Então, olha só. A primeira chave que eu tenho aqui para mostrar para vocês é esse HTML Text Container. Isso vai estar dentro de qual método? Do on-add HTML Text. Então, vamos acompanhar aqui. Não. Então, lá no on-add HTML Text, o que eu vou fazer? HTML Text Container, me.lookup reference. Aqui tem maneiras de você acessar. E a gente vai ver depois. Eu vou comentar ainda dentro desse assunto de referência. Mas é assim que você acessa uma referência. Você pode acessar sim. Você pode acessar assim. Ou você pode acessar refs. As três maneiras você vai conseguir acessar. Lembrando que esse refs aqui, quando você faz isso, é importante que você pegue a referência através de uma variável. Não desse jeito. Esse jeito aqui talvez foi até um exemplo meio infeliz. Vamos colocar aqui. const refs é igual a me.get references. ponto e vírgula. E aí sim eu posso fazer um refs. Esses são modelos que vai funcionar o código. Tá? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Como é que estava o código anteriormente. O lookup reference. Eu vou encontrar meu componente e através desse componente já encontrado, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos itens tem dentro dele. Vou fazer a soma de mais um que é para inserir ele aqui embaixo. Então na hora de adicionar, eu vou... Esse componente que eu acessei pela referência, adiciono um novo componente através de reference.html. Repare que eu não estou colocando aqui nem x-type, nem um alias, nem uma identificação, porque o próprio... Vamos acessar aqui. O próprio... O componente aqui, ele já tem um default componente. Então eu sei que toda vez que eu adicionar um componente, por padrão ele vai ter o x-type component e uma margem com 8 pixels à direita para de espaçamento. Né? Então, isso é a nossa referência funcionando na prática aqui. Vamos clicar aqui. Adicionei, adicionei, e agora eu quero remover o html text. Olha só, vamos ver na tela lá. A gente está colocando html text, o jeito que nós estamos referenciando componentes. Então você pode, inclusive, na hora de adicionar um componente dinamicamente na sua view, você também pode associar ele a uma referência. Então aqui eu estou vendo e colocando html 2 e vou pedir para encontrar. Ele achou, é o texto 2, referência 2. Eu vou mostrar qual é a diferença desses dois métodos, mas é basicamente o que eu acabei de falar. Eu posso também vir aqui e remover. HTML, text, 3. Vai sumir aqui atrás o 3. Sumiu. Vamos ver lá então o método de remoção. Eu vou fazer o questionamento para ele informar através do prompt do package de mensagem aqui. E eu recebo o valor aqui. Então eu tenho que dar um botão OK. E recebendo esse botão OK, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou procurar minha referência. Se eu encontrar minha referência, eu destruo ela. Então o ato de destruir um componente, sim, você remove o componente de quem está ancorando ele, quem está recebendo ele, quem está dentro da sua estrutura de itens lá, ele vai sair dessa estrutura através de um simples destroy. Talvez isso é interessante porque em outros frameworks você está mais acostumado a achar o pai e pedir para o pai dar um método ponto remove com o elemento que você quer remover ou o índice do que você quer remover. Aqui é um pouco diferente. Está removendo direto pelo método destroy. E vocês viram que eu escrevo lá um reference component. Isso aqui é o bind que a gente falou no vídeo anterior de viewModel. Eu estou fazendo um bind onde? Nessa variável que eu tenho aqui no meu viewModel. Então vamos ver aqui no meu viewModel. Eu tenho qual que é as duas variáveis que eu uso ali só para fazer uma demonstração. que seria aqui e aqui. E esse terceiro é o meu componente de referência. Onde que ele está? Aqui. Então essa aqui é a variável. Toda vez que eu troco, ele automaticamente muda aqui para tentar encontrar o que eu quero. Então vamos colocar aqui HTML text 4. Está aqui e eu já estou encontrando a minha referência do componente que eu procurei. Então o componente dinâmico eu adicionei e está aqui. Lembrando que existe um aviso importante na documentação do XGS, da Sencha, onde ele encoraja você a utilizar o método lookup. Eu nas minhas experiências que eu faço, e eu vejo aqui, por exemplo, dentro da B-Sense, nós temos pessoal que utiliza lookup e tem pessoas que usam references. E a gente sempre teve esse dilema para saber qual que era o melhor método. A gente já chegou no consenso que aqui o reference é o suficiente, o get references, para você ter ali uma variável local. E ali você ir localizando quais são as referências que você vai utilizar dentro de um método, eu acho que é o melhor caminho, porque você acaba digitando menos, muito mais confortável do que ficar digitando a todo momento, mi.lookup para encontrar um componente. Então, para a gente, esse aqui foi o melhor meio. Mas vamos ver o evento aqui que a gente estava vendo aqui. O evento é, toda vez que eu modificar a minha referência de componente, eu chamo esse evento. Esse evento vai vir aqui, eu vou descobrir qual que é o valor lá, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou procurar através do lookup reference. Eu encontro aqui, se eu encontrar o componente, eu pego o HTML e jogo dentro dessa variável para eu poder exibir o resultado. E aqui eu faço a mesma coisa através do mi.refs ou mi.getreference. Lembrando que quando você aciona isso aqui uma vez, ele vai preencher esse método, esse objeto. Então, se você chamar pela primeira vez, isso não vai existir. Então, ele vai, quando ele roda esse método, ele cria e aí eu obtenho o valor através do componente que eu estou buscando. E eu trago aqui também, se eu encontrar, o HTML desse componente e exibo ali em tela. Então, isso aqui foi uma experiência para mostrar que esse, tanto faz o caso que você vai usar, o que a gente recomenda é usar o getReference para você poder pegar a referência do teu componente. e aí é mais fácil para você usar aí no seu dia a dia. Então, era isso que eu queria falar para vocês de referência e a gente vai para o próximo tópico. O próximo tópico que a gente vai falar aqui é sobre o Fire Event, o Fire View Event. Aqui eu coloquei abreviado, mas seria o Fire View Event que é onde você vai disparar eventos para a sua view. Para que isso é interessante? É que você tem uma view e dentro dessa view você já tem um view controller, um view model, mas você precisa ter um componente filho que você precisa observar um componente, o evento desse componente, para você, na sua lógica do view controller, poder tomar alguma ação. Eu tenho aqui um caso, que eu vou abrir uma caixa de diálogo e eu vou fazer uma simulação de evento. O que acontece? Qualquer evento que eu simular aqui, eu vou escrever a referência de qual é o componente que eu estou chamando. Então, vamos ver isso na prática. Eu estou aqui já com o meu Fire View Event Demo aberto e aqui o que eu estou fazendo? Eu tenho aqui o meu padrão dentro do meu container, vai ser sub-item view. Então, minha sub-item view está aqui, é uma outra view, que ela também tem um handler para simular o evento, que a gente já vai ver. E eu vou fazer o quê? Eu tenho no meu padrão também, eu vou começar a ouvir um simulated action. Esse evento não existe, não é documentado do XGS, eu criei aqui para essa demonstração. E o que a gente vai ter aqui? Os nossos itens aqui, que a gente vai fazer a chamada, que vai gerar aqueles botões. Então, sub-item 1, 2, 3 e 4. São as referências. E aí você já viu que está imprimindo lá quando a gente clica. Então, vamos ver aqui o sub-item view. Recapitulando, tem aqui o texto e o handler. Nesse ponto aqui, o que a gente está fazendo? Quando eu clico no botão, eu falo, olha, eu quero que o meu evento aqui dispare mostrando a view. E uma data-hora agora, mas assim, não vou usar isso aqui para nada lá no outro caso. É mais a título de curiosidade para você ver que dá para disparar um evento através desse método. E aí, vamos lá no nosso controller do componente PIE. Eu tenho o on simulated action. Então, o que acontece? Eu vou ter qual que é o componente que disparou o evento. E aqui, eu seto no meu last reference, que é uma variável do meu view model. o componente ponto reference. Ou seja, eu vou colocar lá o que vocês exatamente viram em funcionamento. Um, dois, três e quatro. Isso aqui é útil, por exemplo, quando você quer monitorar o comportamento do grid. Você quer, por exemplo, ter uma view filha dentro de uma tela que você... Ah, eu acabei de excluir um item. Fui lá, confirmei e quero avisar a view pai que eu exclui o item. Esse aqui é um bom jeito de você simular e, aliás, avisar a view pai. Você pode fazer isso quando você adiciona um item através de uma view filha e quer avisar o pai que teve um novo item adicionado. Tem N maneiras de você usar essa funcionalidade do Fire View Event. Embora você não está vendo o view aqui, mas é o Fire View Event, não o Fire Event. O Fire Event é do Mixing Observable, é outra coisa. Tá? Então, era mais disso que eu precisava falar com vocês nesse... nesse tópico. Vamos para o próximo tópico agora. Próximo tópico é Life Cycle, ou seja, o ciclo de vida de um view controller. Mas se a gente fala o ciclo de vida de um view controller, nada mais é do que um ciclo de vida do conjunto view, view controller e view model. Então, esses três componentes juntos, nós vamos ter aqui eles em funcionamento para a gente poder ver aqui como que funciona isso. Esse exemplo, eu preciso abrir o console.log. Não tem como mostrar nada para vocês. Então, ele não tem efeito nenhum. Eu vou carregar novamente a minha tela. Vou apertar aqui o Developer Tools. Já está no meu outro monitor. Vou colocar... do lado esquerdo. Vou vir aqui no meu console. E vou dar um zoom aqui para a gente poder ver o funcionamento. Vou clicar aqui. Opa, cliquei errado. Vou clicar no Life Cycle. Ok. E aqui, ele foi lá e acionou quatro, três métodos. E na hora que fechar, ele vai acionar o último método, que é o destroy. Vamos entender um pouco dessa dinâmica. O view model, na sua documentação, o que ele tem? Métodos como o before init, init, init view model e destroy. Esses métodos que vocês estão vendo aqui, o init view model, o init e o before init, são métodos que eles estão lá com uma função vazia. Se você for na documentação do XGS, você vai ver que eles estão simplesmente com uma função vazia. E eles estão com uma assinatura de protected. Ou seja, são métodos que você tem a responsabilidade de fazer o override e colocar uma lógica mediante um momento que você encontrar aqui de cada um dos métodos. No init, é muito comum você fazer alguns ajustes que você não consegue fazer simplesmente decorando a sua view através de reference ou dos listeners. Às vezes você precisa de algo a mais que você não vai ter esse recurso. Eu costumo colocar no init. O init view model é um método interessante porque você recebe o view model até para você descobrir que ele está inicializado ali e dali em diante você pode começar a preencher, analisar o que tem dentro do view model. E o before init é um evento antes da view sequer está pronta, da view está renderizada. O init já é quando a view já está pronta. É um pouco diferente aqui. Ela já está prestes a ser renderizada até porque você, por exemplo, consegue manualmente colocar aqui, por exemplo, um box ready na view que é um ouvir o evento desculpa, box ready não box ready não existe mais no modern toolkit. Mas você pode ter alguns eventos aqui no init que você consegue antes mesmo da view estar renderizada. Mas o elemento do DOM já está preparado, já está engatilhado aqui e você pode ter alguns ajustes aqui. Vamos ver isso no código para a gente ver como é que a gente fez. Eu tenho aqui a minha view, ela não tem nada demais, então ela é uma view que o foco não está na view, o foco realmente está no view controller. E aqui a gente vai ter os métodos que eu falei para vocês que a gente vai fazer o que? Sobre a posição, um override desse método. então eu simplesmente coloquei um console.log especificando qual era o momento que eu estava ali na minha lógica imprimindo ali no console.log e é bom até que deu para vocês verem exatamente a lógica que ele é acionado. Então essa é a ordem e lembrando que você pode eventualmente no init ou no view model enfim alocar recursos na memória recursos que você não vai guardar no view model mas alguma alguma declaração que você deixe associada a view associada ao view controller que você tem que lembrar que você tem que limpar limpar no destrutor dessa classe. Por exemplo às vezes você vai ouvir um evento de um websocket você vai ouvir um evento de um post message de um web worker você tem que lembrar que você tem que desligar esse evento que você está ouvindo em algum lugar então é no método destroy que você vai conseguir ouvir. E agora acabei de ver aqui que também um panda acabou de morrer lá na Antártida porque a gente deixou uma vírgula sobrando aqui eu não gosto disso mas acabei deixando me desculpem então era isso que eu queria falar para vocês sobre ciclo de vida e agora a gente vai para o próximo tópico é sobre seletores dentro do view controller essa funcionalidade ela é do antigo controller do ext.app.controller que era utilizado por exemplo no ext.js4 qual que é a ideia de um seletor dentro de um view controller hoje qual que é a lógica você vai lá decora com o listener todos os componentes que você quer que o view controller venha tratar o evento e aqui muda um pouco a dinâmica você vai falar para o controller quais componentes ele vai tratar através de seletores tem alguns exemplos que a gente dá para a gente fazer aqui mas vamos ver aqui um exemplo aqui quando você coloca aqui um sustenido esse sustenido quer dizer o que o componente próprio que ele está falando que match the view itself ou seja a própria view então aqui eu poderia colocar um initialize eu poderia colocar um close como eu coloquei eu poderia colocar n tipos de listener que ao invés de colocar lá na minha view e assim eu recomendo que você coloque na sua view e não coloque aqui isso aqui é só um exemplo para você saber que dá para acionar alguma coisa aqui é um jeito para você fazer isso aqui funcionar tem também por tipos de componente ou seja vamos imaginar que você tem uma view que tenha uma quantidade de botões e você quer que esse evento seja disparado somente quando for uma view que não tenha a configuração UI atribuída a ela então vamos ver um exemplo aqui na própria view eu tenho aqui os meus botões aqui no meu primeiro container com Hbox por isso que vão ficar na horizontal e eu tenho lá as minhas configurações de tema isso também é um assunto para um outro vídeo bem interessante a gente vai falar disso no futuro mas aqui eu só quero mostrar para vocês que esses botões que estão aqui possuem temas e a gente tem aqui mais cinco botões que não tem nenhum configuração de UI de modelo de exibição vai ser o modelo padrão de exibição então o que vai acabar acontecendo aqui nesse modelo que eu estou mostrando aqui vamos no seletor quando eu clicar um botão que não tiver a configuração UI ou seja aqueles últimos cinco componentes cinco ou seis lá ele vai acionar esse evento então ele vai escrever isso no log quando eu clicar algum evento que tem uma UI action vai acionar esse evento porém 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 isso é importante eu coloquei aqui no default de cada um dos botões type button a margem de oito pixels e um handler padrão também de on button click ou seja uma coisa que vai acontecer aqui toda vez que eu clicar no botão ele vai escrever alguma coisa no console.log agora alguns botões vão escrever duas vezes e outros vão escrever apenas uma vez que são os que fogem da regra do seletor lá do que foi feito aqui anteriormente então vamos ver aqui action button click on not action button click então vocês já estão vendo aqui qual que é a lógica para ele poder imprimir no console.log e eu tenho aqui no meu view model eu seto aqui qual que é o meu last button uma coisa que eu não falei um dos meios de você trabalhar com view model de maneira rápida quando você não quer declarar um view model ter uma classe a parte você só quer simplesmente configurar ele direto na sua view você pode declarar ele dessa maneira que é o que eu estou fazendo então eu tenho aqui um last button que é um texto que eu vou guardar de referência e eu tenho aqui no meu primeiro componente o bind então o meu bind padrão também e eu coloco aqui o meu last button entre uma tag strong para deixar mais forte para a gente destacar quem foi o último botão que foi clicado então isso aqui sempre vai ser acionado porque está no meu on button click vamos ver isso na prática eu vou clicar aqui no meu seletor vou clicar nos últimos cinco aliás antes deixa eu abrir aqui o meu console.log vou diminuir aqui um pouquinho a view só para vocês poderem ver um pouco melhor comigo e vou clicar aqui na ação 1 então action button ação 1 e aqui ele escreveu ação 1 2 3 e por aí vai então aqui só vai mudar ali em cima mas não vai acionar aqui por quê? porque esses botões tem a configuração UI porém não são UI action então vamos ver lá o nosso seletor dentro do view controller UI action então essa é a maneira que você vai fazer para encontrar um componente dentro da componente por exemplo com atributo específico eu poderia por exemplo vir aqui e modificar isso para pegar todos os componentes que tem uma configuração de UI então vai mudar um pouco eu vou carregar aqui a tela vou pedir para abrir vou arrastar aqui um pouquinho para o lado então qualquer botão que eu clicar agora ele vai dar lá action button action button action button mas não é o action button porque eu simplesmente fui lá e mexi na condição aqui então eu vou salvar aqui e vou deixar desse jeito e você já deu para ver que nos demais exemplos aqui funciona da mesma maneira então eu clico aqui ele funciona somente em tela se eu clicar nos actions ele renderiza no console.log e aqui também mas ele renderiza através do segundo método que é o not a UI button então esse é a maneira que você vai poder ter o seletor dentro do seu view controller então era isso que eu tinha para falar para você nesse tópico e a gente está chegando no final do nosso vídeo e eu preciso falar para você que faltou algumas coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo mas eu achei que não caberia aqui porque eu deveria fazer vídeos separados para tratar desse assunto um item que eu acho importante tratar com vocês e eu vou fazer uma promessa que eu vou trazer esse conteúdo para vocês no futuro é o Mr. Controller ou seja controllers aninhados isso é uma característica importante que você é uma técnica que você vai colocar não é já do framework mas é como você vai administrar o uso de view controller dentro de uma view extensa com vários componentes e esse é assim uma característica que ajuda você a organizar melhor o teu código fonte e o outro assunto que faltou eu tratar aqui com vocês que eu acho que esse aqui eu tenho certeza ele é super importante é o routing ou seja as rotas como que você trabalha com rotas dentro do XGS como é que você abre view novas views ouvindo uma rota como é que você pode por exemplo consultar a permissão para que aquela rota o usuário possa acessar aquela rota ou não enfim ou quando você o usuário determinado chegar naquela rota eu quero primeiro carregar os dados antes de direcionar ele para a view que eu tenho interesse então tem uma série de coisas que dá para fazer com rotas também mas isso também são assuntos para outros vídeos esses dois aqui e muito mais que eu tenho certeza que você vai gostar então para isso eu peço para você se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo com outros desenvolvedores com o XGS para ajudar a nossa comunidade a crescer então peço para você fazer isso gentilmente e também pedir para você deixar um comentário do que você achou desse vídeo por favor estou aqui ansioso pela conversa com você então tem os campos aí vamos conversar e era mais isso que eu precisava falar para vocês de view controller então para fechar view controller simplifica bastante a sua aplicação ele traz um Q a mais de produtividade e de organização sem contar que você pode combinar ele com outros componentes com outras abordagens aí que você cria uma aplicação bem mais forte e o view controller ele é essencial então o próximo vídeo que vai vir na sequência que a gente vai falar é o vídeo de view que é o vídeo para a gente fechar essa sequência de três vídeos que a gente está falando e eu aguardo você até esse próximo vídeo então muito obrigado por me acompanhar até aqui nessa jornada e tchau tchau